Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar rapidamente para vocês sobre uma técnica que é de copiar e colar através do Adobe Audition, a pedido do nosso amigo David. Ok, a primeira coisa que eu tenho que fazer é gravar. Eu vou gravar aqui e vocês não vão ouvir o instrumental primeiramente, mas depois eu vou passar e vocês vão entender mais sobre essa técnica. Então vamos lá. Beleza, terminei. Vou trocar os cabos aqui. Vocês vão ouvir a música agora e a gravação que eu fiz, que vocês já tinham ouvido a sua voz. Ok, aí está a minha gravação. Deixa eu fechar a porta aqui. Fechei. Então, agora eu vou copiar e colar. Como é que eu vou fazer isso? Eu primeiro tenho que saber qual a parte que eu quero repetir várias vezes. Eu poderia fazer isso com a minha própria voz, mas como eu estou com muita preguiça, eu vou simplesmente repetir aquilo que eu já gravei antes. O que eu quero repetir é essa parte de Give Me Your Love, que é o começo. Então eu vou arredar. Eu clico, né, no finalzinho e seguro com o mouse e vou arredando. Assim. Não quero pegar respiração. Esse comecinho aqui é uma respiração, então eu não quero pegar. E nem no finalzinho. Prontinho. Essa parte eu quero colar. O que eu vou fazer? Se por acaso estiver tudo assim, você vai clicar na parte que você quer copiar. E aí você vai em Edit. Perdão. Edit. Aí você vai na opção Mix Down File. Aí você vai escolher a opção Select Audio Clips, que é quando você quer pegar uma parte selecionada e fazer uma cópia dela. Ok? Então, Select Audio Clips. Prontinho. Essa parte aqui é justamente a Give Me Your Love. Give Me Your Love, Give Me Your Love. Tá vendo? Ela foi copiada. E aqui no programa já foi dado o nome automático pra ela de Mix Down. Ok? Se eu tivesse feito outras cópias igual a essa, seria Mix Down 2, Mix Down 3, Mix Down 4 e assim sucessivamente. Então, beleza. Vamos lá pra Multitrack, viu? Já sei que essa aqui é a minha gravação, né? Então, vou pegar, vou clicar em cima da Mix Down, não com força, só um clique leve e vou arrastar ela até a Multitrack. Viu? Prontinho. Esse aqui já tá, então, a original, que tá em vermelho aqui e a cópia que tá em verde. Então, é só escolher o tempo, né? Da música que eu quero que esse Give Me Your Love entre. Então, vamos ouvir e ver qual que é o tempo. Give Me Your Love, Give Me Your Love, Give Me Your Love Mais ou menos aqui, ó. Give Me Your Love, Give Me Your Love, Give Me Your Love Um pouquinho atrasada. Tá, uma mais ou menos nesse beat aqui. Mais uma vez. Give Me Your Love, Give Me Your Love, Give Me Your Love Agora tá adiantada. Ó. Give Me Your Love, Give Me Your Love, Give Me Your Love, Agora foi Só um pouquinho mais pra frente Toda vez que eu quero ver melhor Eu posso dar o zoom O zoom eu posso dar através da barra de rolagem do mouse Aqui ó Com a barra de rolagem do mouse eu vou dando o zoom Aí ao dar o zoom eu posso clicar em cima da faixa Redar um pouquinho mais pra frente, pra trás, tanto faz É bem simples Deixa eu colocar lá embaixo E essa técnica é justamente utilizada pra quando você Não quer repetir uma parte Ou você tá tendo dificuldade de repetir alguma parte na música Que você contou de um jeito, mas você não consegue mais contar daquele jeito Então você pega e faz esse processo que eu ensinei pra vocês Vamos agora Agora mostrar o que tava antes né Ou melhor, vamos pegar mais um game novo aqui E vamos colocar um efeito e editar aqui só essa parte Porque eu acredito que vocês já entenderam como se faz o processo de copiar e colar através do Adobe Audition Então eu vou clicar em cima pra eu editar né Vou em effects, delay effects, vou colocar um Esqueci como chama, um eco de estúdio Estúdio reverb, vou escolher aqui o vocal reverb médio Vou aumentar um pouquinho porque ficou um pouquinho baixo Depois coloquei o efeito, eu vou em effects Amplitude, amplified fade Aí aqui eu posso regular, aumentar o volume Aumentou Volto a multitrack view Vou fazer o mesmo processo na minha voz que foi copiada na mixdown Effects, delay effects Estúdio reverb, vocal reverb, ok Volto em effects novamente Amplitude, amplified fade Coloco mais 4 Pra todos ficarem no mesmo parâmetro E agora vamos ouvir Aí vamos supor que eu queira duplicar essa voz Fazer, transformar, fazer ela se transformar num coro Eu venho em effects, delay effects Choro, acho que a gente fala Escolho a opção wide and thick Eu dou um ok Quando eu faço isso, uma voz se transforma em duas Essa parte aqui ficou um pouquinho mais alta O que eu faço? Clico nela Venho, arrasto pra baixo o mouse Vou em effects, amplitude, amplified fade E vou abaixar Volume Tirar menos 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 2.7 E agora sim eu posso ouvir É isso aí gente Foi respondido então a pergunta do David Ou melhor, foi atendido O pedido do David E fica aí essa dica pra vocês Se vocês queiram copiar e colar Através do Adobe Audition Esse é o processo Bye, beijo, fui